Aí ó, vou dizer só um recado viu, tava fora, mas cheguei viu, vocês pensam, ah Chaguinha, Chaguinha não viu, novo Lampião agora viu, negociadinha não viu, novo Lampião viu, e quem eu pegar, quando diz, ah Chintai, só que ele tá com um chapéu de micro, uma espingardinha velha de brinquedo, de brinquedo, de brinquedo, deixa eu topar que entra a onda, aí nem ver, ó, ele tá meio chica aqui ó, Dei pra dar uma lapada nos costos de algum pilantra, algum safado, viu, cheguei viu, tô só dando recado, migratinha, voltei por dentro, não é muito pra mim não, não é muito pra mim não, viu Bora, 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 deslaga do problema, vai caminhando Sou vereador, você tá dando com as mãos pra eu? É? Eu sou dentista, doutor Ribeirinho, ó, fica pra ali viu, bora, 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 bora Você achou dinheiro? Você achou dinheiro por a causa? Ah? Ah? Estou falando a céu, você achou dinheiro? Tá vendo alguma bichinha aqui de cima? Você tá abrindo uns dedos? Tá bom mesmo, bate a cabeça Sai do meio, sai do meio. Bora, 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 bora sai do meio. Pera, sai do meio também ela sorriu, eu não quero ninguém sorrindo para mim, tira o capuzinho, olha essa cara, bora bora, bora, bora como é que está? bora, olha e fala com aquele cara ali pera aí Ed, aí está pronto para ir para a guerra não? rapaz esse está preparado rapaz eu não vou não quero queijo não vai ou não vai? vai espigada no cara aí, você cai e machucou o rapaz aí atrás ele é marica para estar sentindo dorzinho, qualquer homem não sentou não deixa eu fazer o teste, deixa eu pisar em seu pé se machucar você é larica, se não sentir dor você mata deixa eu falar, deixa eu falar você pode até não ser muito pior, mas parece está pronto aí, mas eu vou fazer um teste com você viu vou fazer um teste, escuta escuta vou pisar em seu pé, se você machucar você é larica você vai fazer ai nem pisar no pé do seu não não tem nada a ver, o homem tem quanto a pressão então está dispensado você agora é só fazer né você com essa barrigona aí a porra diz que o governo não é bom né a barriga do homem, você tem aquele burro 12 meses a volta serena a porra ainda não agradece o governo ainda não agradece o governo rapaz o negócio estava fácil o outro segurando uma mangueira esse outro está segurando uma mangueira uma hora dessas mas rapaz é sério está chovendo irmão está chovendo você está enrolando tempo aí deu um banheiro aí que ele não tomou banho hoje não deu um banheiro agora pronto eu tenho licença para tudo aqui quer dizer que é federal? não sei não, eu não quero saber não o clima está tão bom deu um banheiro aí, deu um banheiro aí tem que ser doido irmão se moer o chate é embora você vai fazer o teste eu tiro só no celular não tem mais fácil até o clã negro aí o pessoal está caçando problema o bom é um bumbum é uma bebedeira o bom é arrastado o chate é hoje? está me chamando de que? graças a Deus não o preço é bom o preço é bom o preço é bom aí papai aí chega para Cabrobó e aí sargento velho é não olha o capitão aí ó e aí? vendo piada não? só no dinheiro só no dinheiro só no cartão pix e fora o sargento velho ele está dizendo que não tem mulher não tem umas piranha olha você é a mulher ver o vídeo aí é isso ele gosta de leão né olha aí tem mulher de direita para casar dentro de casa juntar estou citando assim meu irmão estou dizendo assim para viver e conviver isso chega para a loja chega para a loja chega para melhor chega vamos embora galera promoção hoje compra um levador viu ae sargento ae é para acabar o estoque todo vai tirar vai levar vai não e parou aí a mulher está falando ali vai vai ae 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 beijo na mão do cara beijo na mão dele bota ela aqui 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 e você está sem graça por que está vendo algum palhaço aqui acaba está perguntando se você é feito olha chega chega rapaz se você oura matar eu garanto uma coisa você já teria morrido há muito tempo viu bota ela aqui 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 estou aqui no loteamento paraíso viu vim aqui hoje cedinho pela manhã adquirir meu terreno graças a papai do céu realizei viu já comprei o meu viu e também a vocês viu tenho a agradecer a vocês também que seguem e curtem meus vídeos viu Deus abençoe cada um de vocês é isso aí galera nunca desista dos seus sonhos viu que um dia eles se realizarão viu é só focar em Deus primeiramente e trabalhar viu não baixar a cabeça nem olhar para trás viu é seguir em frente viu galera e nem ó só dizer não ah estou trabalhando não estou nem aí vou beber não tem um dinheiro você curtir mas o foco é trabalhar trabalhar quem tem que trabalhar mas cada vez mais Deus ajuda Deus abençoe viu galera é isso aí é isso aí o recado que eu tenho para dizer viu trabalhe segue em frente vai arrancar a cabeça firme e forte que Deus abençoará viu vai construir sua casa aqui mesmo é com certeza com certeza foi aqui que Deus preparou é aqui que Deus vai erguer ela tudo mais Deus diga uma mulherada aí quem é solteira né que é um casamento já que tem um terreno viu aí mulherada quem quiser casar com o Chaguinho aí é só vir para cá viu entendeu manda o endereço aí comenta aí manda o terreno já que tem o primeiro passo como que você diz é do alicerce que se derrota né um condomínio e assim e o primeiro passo né você já deu né é o primeiro passo ó peguei na mão dessa menina não pode ficar parado tem que dar o primeiro passo tem que ficar só igual as datas galera você não vai para canto nenhum você vai então você vai ficar só olhando vai ficar só olhando vai vir dentro do outro só tem uma galera que comenta muito aí com que o Chaguinha só vai beber galera Chaguinha bebeu bastante mesmo que eu não vou medir mas agora graças a deus a uns três meses ele está bebendo com o controle tá bebendo tudo controladinho viu tem dia que ele nem bebe cachaça é porque a voz dele é assim mesmo senão o pessoal sente julga, pensa que ele tá melhor a voz dele, a minha voz viu, após um abraço galera cada um de vocês, quem não segue, começa a seguir aí que Deus abençoe, primeiramente papai do céu agradecer e segundo a cada um de vocês que tá curtindo os nossos vídeos e assim, agradeço a vocês e a Deus primeiramente, segundo a vocês que ajudam nós, viu, e assim nesse modelo viu, devagarzinho e sempre, humildade e simplicidade viu, nós é isso tamo junto chama, chama quebração